E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trago pra vocês como seria aí 5 anos depois do Ben 10 Omniverse Então já vai deixando seu like, inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo Bom pessoal, isso aqui é uma fã comic que tá criada aí pelo artista Kuro E cara, é muito interessante essa fã comic dele Ela se chama aí Ben 10 5 Years Later Ou melhor, Ben 10 5 Anos Depois Que ela é baseada aí 5 anos depois dos acontecimentos aí do Ben 10 Omniverse Bom pessoal, quem quiser se aprofundar mais aí é nessa fã comic Eu vou deixar aqui o link na descrição E também que o Limipui, do canal aí Relógio Esquisito Eles tão aí traduzindo, tá, as HQ do Ben 10 5 Anos Depois E também vai estar o link aqui na descrição Bom galera, aqui primeiramente a gente tem aí os 10 aliens clássicos aí De Ben 10 5 Anos Depois Cara, eu curto muito o visual e os traços dessa fã comic Cara, é muito da hora Um dos aliens que eu mais gostei por incrível que pareça É o Besta Porque mano, tá muito diferente o Besta Tipo com uma armadura, um capacete Um negócio ali perto do pulso, né Cara, eu acho isso muito legal Porque mano, é um Besta Tipo, muito evoluído, tá ligado Porque lá no Ben 10 Clássico ele é todo basiquinho Aí no Ben 10 Supremacia ele tem lá a versão Suprema, né No Ben 10.000 ele só tem uma cauda Mas agora, mano, tá todo equipadão Tá muito mais da hora Outro alien com estilo bem legal que ficou É o Quatro Braços É com visual guerreiro mesmo, né De um tetramando Tem aí o seu rabo de cavalo com barba Um destaque bem legal aí Que tem aí no Quatro Braços Tem o Chama também, né Que mano, tá bem diferente esse Chama, né Por conta aí que ele aparenta estar usando calça, né mano Isso, sei lá, é um pouquinho estranho Pra gente que tá acostumado aí É... porque mano, isso nunca aconteceu, né Não tem nenhum visual do Chama desse jeito É... o Chama aí O corpo inteiro dele é feito por rocha, né Então de primeira assim a gente consegue estranhar um pouco Tem o Diamante também Que é meu alien favorito No visual do Diamante mudou só a roupa E tem um detalhe adicional ali no queixo dele Porque fora disso é o Diamante padrãozão mesmo Do clássico e do Alien Force Ele não tem nada demais O Massa Cinzenta, mano Ficou muito da hora também É... ele tá com a roupa agora um pouquinho mais curta, né Que antes ele tinha... é... a roupa Era... cobria, né O braço inteiro e as pernas também Os traços, mano, desse alienígena também ficou incrível Bom pessoal, agora aqui temos o Aquático E cara, o mais da hora desse Aquático Como vocês podem ver aí Que ele tem aí o seu respiratório de água, né Que agora o Bell não precisa mais estar na água Pra poder virar o Aquático, mano Ele pode estar na Terra mesmo Lutando contra um alienígena E se quiser ele pode virar o Aquático, mano Isso é algo muito positivo que teve Porque o Aquático aí em si, né Só foi ter esse respiratório de água lá no BNS Reboot Bom pessoal, aqui também temos o Ultra T É que pra falar a verdade É o que eu menos gostei É... não sei se combina muito roxo com verde É... tá bem parecido aí Tipo um Ultra T do BNS Homem Universe E misturado aí com o Ultra T do BNS Reboot, tá ligado? Então... é o Ultra T foi o que eu menos gostei aqui Desses 10 aliens Aqui também temos o Fantasmático Que, mano, ficou um visual incrível, mano Um visual bem aterrorizante Mano, não sei porquê Mas me lembra bastante O rosto dele é ao espantalho Aquele vilão do Batman, tá ligado? Ele aí com as suas garras É... bem parecido também Com o visual padrãozão, né Dos Scare A ponta da cauda aí Meio que a pele dele tá saindo Um detalhe que parece a costela dele também Um visual muito maneiro também Aqui temos também o XR8, né Óbvio, não podia faltar ele Curti demais também o visual dele, mano Tá muito bem feito Ele agora aí que teve a mudança de cores aí É... nas rodas, né Do pé E também nas suas garras Que anteriormente... é... Anteriormente sempre foi, né Até nas outras séries É... sempre foi preto, né E agora aí tá num azul escuro Roupa aí estilo do XLR8 Ficou muito maneiro também E algo que é bem predominante aqui, né Nesses alienígenas É... do PENGRAGE 5 anos depois É que todos aí Têm algum tom de verde, né Na roupa ou no corpo aí Sempre tem alguma coisa verde É... tirando aí o Fantasmático, né E pra gente finalizar aqui Esse arco É... dos 10 aliens clássicos De bem 10, 5 anos depois Temos aqui o Insectoid Ficou muito da hora também O formato aí É... das suas asas Agora ele parece bem mais Um inseto mais agressivo Porque também... Porque agora ele tem esses detalhes na perto É tipo... eu não sei, mano É tipo um espinho, tá ligado? Uma pele mais pontuda Porque antes não tinha nisso, tá Era tudo... a perna dele era lisa Sem detalhe nenhum E também agora o Omnitrix não tá mais aí É... no seu rosto, né Como de costume Também uma arte incrível do Insectoid Bom, pessoal Nessa fancomic, cara Tem muitos alienígenas Muito mesmo Tem aí praticamente todos os alienígenas Do BNS Clássico Tem alienígena Do Força Alienígena Tem alienígena Do Supremacia E também do Omniverse E também aliens exclusivos Aqui, né Da HQ Bom, pessoal Então eu vou mostrar aqui pra vocês Rapidinho aí Pra finalizar o arco aí De alienígenas do BNS Clássico Do BNS Clássico Do BNS Clássico Do BNS Clássico Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Um visual muito da hora O corpo dele apresenta ter várias rachaduras A única coisa que eu não gostei muito, mano, é os pés dele, tá ligado? Que não são cobertos Aqui também temos o Sonoroseano É bem diferente agora, né? Por conta aí da sua cabeça, né, mano? Agora ele tá com uma cabeça gigante Mas, cara, o visual dele em si também ficou muito bacana Esse tom de verde, mano, que ele usa no Omnitrix Que também é o mesmo da boca e dos olhos, mano É muito da hora também Temos aqui também o Enormossauro Que, mano, dá de 10 a 0 aí No Enormossauro do BNS Força Alienígena Ele tá tudo mais equipadão, né? Ele que tem aí alguns detalhes nos ombros Mano, meio que são ossos, digamos assim, né? Tem aí no antebraço, nas mãos Na parte das coxas Temos também aí quatro espinhos aí na ponta da cauda E agora, pessoal, vamos usar aí o restante aí dos aliens Do Força Alienígena aí em bem 10, 5 anos depois E aí Bom, galera, então vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva no canal Também comente aqui embaixo, tá, pessoal? O que você vai achar aí Dessa fã-cômica aí De bem 10, 5 e Eos Later Então é isso Muito obrigado por assistir o vídeo E fui! Se mostrando o contrário Esperava um alien novo Achou errado, otário Se liga que aqui não tem verso feliz Deixa o time da real Pensei em hominidia Estou acima de todos E mando na cidade Escavem porque temos que achar a chave São patéticos E aí